Abertura, vídeo revanche do bolo, Elaine, 35 anos. Quem falou? É 27. 27 anos? Do quê? De carteira de motorista? O quê que é? Eu estava vindo numa maré boa. Fiz vários pratos. Realmente eu estava me achando. Eu pensei que eu estava preparada. Mas as minhas expectativas logo se acabaram quando eu tirei aquela calota de fusca de dentro do forno. Parecia um disco voador. Parecia um disco voador. Todo o meu currículo de receitas e coisas deliciosas que eu tinha feito foram esquecidas pelo público. Me deixaram para baixo. Mas eu não desisto fácil. Mano, vocês viram aí que realmente eu fiquei um pouco chateado e decepcionado com o resultado do bolo, certo? Eu não sabia que ia dar naquilo num disco voador, numa calota de carro, como teve várias piadinhas sobre o meu bolo, né? Mas hoje tem algo em jogo. Especial. Tem algo em jogo, que é o aniversário da Elaine. Eu estou responsável por criar o bolo de aniversário da sua festinha. Como vocês podem ver, a gente já armou toda uma festinha aqui. Eu desafiei ele e falei assim, viu? Desafiei não, na verdade eu falei assim, poxa... Olha a velhinha. Meu aniversário. A velhinha. Mano, essa velhinha aqui nitidamente entrega que você tem na faixa de 34 a 35 anos. Nossa, está escrito? Não, mas entrega. Eu não pedi para você comprar essa vela. Mano, a Elaine é mó pá, mano. Falei para ela, vou fazer uma festa com o tema da princesa, da... Não quero. Desde a minha infância eu odeio festa decorada de criança. Eu falei, nossa... Respeitem. Por que você disse? Tem trauma? Qual foi o trauma? Eu gosto. Não gosto de festa de aniversário. Mano, eu e o Alisson quase comprou da Barbie. Não. Ia ficar da hora, hein, mano? Não gosto. Gente, eu vou falar a real para vocês. Minha mãe não está aqui para falar. Todas as festas de aniversário que eu ia, eu tinha medo do escuro. Aquele lance de parabéns para você, aí tudo cantava no escuro. Você tinha medo daquele momento? Tinha medo daquele momento. Para mim era aquilo, era sufocante. Eu tinha um medo também. Que acabasse o bolo e o brigadeiro e eu não comesse. Esse era o meu único medo de festa. Eu ficava ali, ó. Aí! Só aqui, ó. Na hora que liberava... Você pode ver. Você pode perguntar para a minha mãe, um dia que a gente for lá, pergunta assim, viu, ela gostava de fazer festa? Não, eu nunca fiz festinha. Eu fiz só quando era pequenininha e depois que eu fiquei mais velha. Eu não curtia. Esse negócio de apagar a luz, cantar parabéns e... Nossa, eu achava muito sufocante. E hoje estamos aqui. A responsa é grande. Já estamos, né, com decoração de festinha. Esse lance aqui, ó. Minha Mulher Maravilha. É o João. Língua de Sogra. Gostou? Que isso, João Paulo? Não é, moleque? Ó, isso aqui eu nunca entendi. Por quê? Língua de Sogra. Ai. Qual que é? Ó. Deixa eu ver. Não, vai dar na cara. Viu? Por quê? Era aquilo. Ai. Ela ficava brincando, né? Ai, quase no olho. Nossa, passou longe. Isso aqui foi a ideia do João Paulo. Eu, por mim, eu comprei aquelas coisinhas aqui. Não, a gente vai cantar parabéns, a gente vai tomar refluxo. Você comprou aquela velhinha que vai... Essa aqui, essa aqui faz... Vai apagando, acendendo, eu acho. Não, aquela pretinha, você vai... Não, é essa mesmo aí. Não sei nem se o bolo vai sair. Não sei nem se o bolo vai dar certo. Dramático. Galera, peguei uma receita nova. Não é querendo... Não é querendo falar. Mas aquela receita que eu fiz era ruim, hein, mano? É, né? Não, depois eu li nos comentários, tava todo mundo reclamando da receita. Não tinha manteiga. Eu vi nos comentários do vídeo, do bolo, galera falando que faltou manteiga. Eu errei na parte de não peneirar alguns ingredientes. Parte de mexer. Eu peguei uma receita bem detalhadinha, bem bonitinha. Eu tô confiante, igual a picanha invertida. Você tá linda de mulher maravilha, hein? Na moral, rolou um fetiche. Dá um beijo. Olha, pode se retirar agora que eu vou fazer o bolo. Vai demorar. Dá outro beijo. Vê se acerta, hein? Olha, hoje tem. Nossa, não! Foi assim? Idiota, vai ser imbecil. Tem crianças assistindo. Olha, o negócio tá sinistro hoje, meu querido. Porque esse bolo aí que eu fiz o primeiro foi o salto todo errado. Então hoje eu peguei uma receita top e eu tô seguindo todos os MLs perfeitamente. Porque uma das coisas que eu errei, eu não sei se eu fiz certinho, tá ligado? Perfeitamente. A pesagem, tudo. Então eu tô fazendo tudo perfeito. Então eu coloquei aqui, tinha 200 ml na xícara. Realmente tem 200 ml. Tá tudo perfeitinho porque eu vi que qualquer coisa errada no bolo vai dar diferença na parada. Então não vai ter erro dessa vez. Só vai dar errado se eu errar. Ó, então eu vou fazer a separação dos ingredientes e daqui a pouco eu falo tudo pra você certinho. Vou pôr na descrição também. Eu sempre esqueço, né, de pôr na descrição. Eu sou um burro. Me ajuda aí. Agora você pode ir lá pôr na descrição, hein, cavalo. É, moleque. Agora você tá louco, tio. Vou falar pra você. É só o começo, tá? Segunda temporada do Salseio Fritar Ovo vai ser louca, mano. Se nós conseguir fazer tudo que nós quer, vai ser sensacional. Então vem com nós. Pessoal, o negócio é o seguinte. Separei a maioria dos ingredientes, mas chegaram uns ingredientes aqui. Vai errar um ingrediente. Três gemas e três claras. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não sei como separo os ovos. A gema da clara. Creio eu que é fazendo um furinho, né? Fazendo um leve furo. Acho que é maior, né? Mano, se eu não conseguir, como... Eu vou ter que olhar um tutorial. Um tutorial de como separar um do outro. Mas, mano, deve ser isso aqui mesmo. Ah, moleque. Mano, mas como que eu vou jogar isso dentro do bagulho, mano? Ixi, parceiro. Ah, moleque. Foi easy. Achava que era mais fácil. Agora eu vou tirar dos outros dois aqui que foi suave. Rapaziada, esse bolo aqui que a gente vai fazer, ela tem três etapas. A primeira etapa é fazer a massa, né? Fazer o bolo. E aí eu consegui separar todos os ingredientes aqui. Aliás, se você quiser reproduzir aí pra sua gata, né? Ou você quer fazer aí pro seu maridão, pro seu namorado, enfim. Você pode copiar isso aqui, se der certo, se não der. Ó, duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar. Lembrando que é a xícara de chá, né? Dá 200 ml a xícara. Uma xícara de chá de chocolate, é 50% cacau. Ou achocolatado pode ser também. Uma xícara de leite, quatro colheres de manteiga sem sal ou margarina. Tá aqui, ó. Ah, olha, ó. Não tinha nem manteiga naquela outra receita, irmão. Como ia dar certo, mano? Você é louco? Uma colher de sopa de fermento químico, tá? Esse aqui que já tá aqui. Três gemas e três claras. Esses aqui, ingredientes, são pra massa. Depois a gente vem com o ingrediente do recheio e ingrediente da cobertura. Só que isso aí a gente vai fazer depois. Primeira a gente vai fazer essa etapa e depois a gente faz a outra. Fechado? Então bora pra preparar a massinha do nosso bolo de aniversário da Elaine. 35 anos, moleque! É minha tia Zora! Mano, presta atenção na receita, tá? Pra não fazer errado aí na sua casa e acabar a última vez igual eu. Você vai pegar as três claras, vai pôr na batedeira. Irmão, aqui o bicho pega. Por quê? Você vai ter que transformar essas claras aqui em neve. Vai ficar igualzinho neve. Tipo, vai ter que subir muito. Então você vai ter que bater isso aqui até umas horas, mano. E é isso que a gente vai fazer agora, entendeu? Bater isso aqui até ficar neve. Bora! Vai nevar! Primeira parte, bora! Como é que já nevou, hein? Olha aí, galera! Virou uma espuma, mano. Olha que lindo! Tá vendo aí? Espumão, ó! Agora sim, né, fez certo. Mano, na moral, era pra ter feito isso no outro bolo. Tá ligado? Quando falou dobre de tamanho, era pra fazer isso, ó. Pra você ver como uma receita mal passada te faz se tornar um chacota do bolo. Tá bom, hein? Agora a gente vai colocar o açúcar, a manteiga, os ovos, a gema dos ovos. Tudo pra bater junto com o açúcar, entendeu? Então tem que ter espaço, mano. Então bora lá! Vamos adicionar a manteiga, né? Foram quatro colheres de manteiga sem sal. Ou margarina, né? Manteiga ou margarina. Mano, eu nem sabia que tinha diferença entre manteiga e margarina. Vocês acreditam? Fiquei sabendo hoje. O açúcar. Duas colheres de chá de açúcar. Mano, é muito açúcar, brother. Mas tá pedindo na receita, né? E as três gemas de ovos. Toma. Vai tudo. E aí, fala pra bater isso aqui devagarinho, com calma. Depois, adicionar um pouquinho de leite. Nossa, será que isso aqui não vai voar tudo, mano? Nossa, mano. Tá dura a manteiga. Mano, a manteiga tá dura. O que que eu faço? Nossa, entrou, entrou a manteiga no bagulho. Acho que é isso mesmo, hein? Sistema é bruto, hein? O bagulho tá arrebentando. Mano, ficou parecendo cuscuz. Sabe o que eu vou fazer? Adicionar um pouquinho de leite. Com um pouquinho de leite, deu uma amenizada boa. Galera, eu acho que aqui chegou num nível top, mano, ó. Olha isso. Olha que creme. Olha que delícia. Não ficou nem um pedacinho de manteiga. Tá bem consistente, bem legal mesmo. Tá com cheirinho gostoso. Agora, depois desse processo, você vai jogar o resto do leite. Vocês viram que naquela hora eu coloquei pouquinho, né, mano? Então agora a gente vai jogar o restante do leite e vai jogar o chocolate em pó também. E aí, vai mexer. Sempre com calma, mano. O segredo do bolo... O segredo do bolo, irmão, é paciência. E é uma das coisas que eu mais tenho. Queria uma velocidade mais pequena. Nossa, trota. Tá bonito, hein? E vamos mexer mais. E agora o bagulho tá... Chocolatado, pai. Galera, negócio é o seguinte. Depois de mexer bem aqui, né, o chocolate, você vai adicionar a farinha de trigo. As duas xícaras de chá de farinha de trigo e novamente mexer bem. Até você sentir que tá naquela constância, tá ligado? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, forma untada, né? Que é aquela de passar manteiga com um pouquinho de farinha. Agora, depois de todo aquele processo de misturar fermento, chocolate, tudo, né? Ou a farinha. A gente vai colocar na forma e sentar o bolo, a massa do bolo na forma. Cara, ficou boa essa massa, hein, mano? Sem querer pá, mano. Mas tá bonita, hein? E aí, a gente já tá pré-aquecendo o forno, tá? Em 180 graus. Não, moleque, eu tô parecendo um cozinheiro de verdade. E aí, a gente vai deixar ele por 40 minutos. Mano, 40 minutos no fogo. É isso. Bora pro fogo agora. 40 minutos a 180 graus. Bora. Vai. Meu Deus, cara. Olha isso aqui. Mas não, o bolo tem o recheio, né, mano? Ó. Pré-aquecido. Tá? Bora. O bolo vai pra lá. 40 minutos a 180 graus. Eu tô com medo, velho. 40 minutos. Agora a gente tem 40 minutos pra fazer a cobertura e o recheio. Ó. Sabe o que eu percebi? Que eu tô sem avental, mano. Ué. Ninguém percebeu. Nem eu, nem você, nem Elaine, mano. E o detalhe. Antes de começar a gravar, eu tava com avental. E depois de gravar? Porque na hora que a gente tá gravando, eu não tô de avental. E ninguém sabe onde tá o avental, mano. Onde tá o avental, mano? Onde tá, cara? Pô, não é zoeira. Preciso achar o avental. Só pode tá pra lá, mano. Tava em cima da cama, mano. Da minha cama. Acho que eu fui lá em algum momento. Que ramela, tio. Que cozinheiro, hein? Rapaziada, chegou a hora do recheio. O que que a gente vai usar no recheio? Enquanto tá lá, forno 180 graus. 40 minutos. A gente vem com duas caixinhas de leite condensado. Cinco colheres de sopa de achocolatado. 50%. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. E uma caixinha de leite condensado. Não, esse aqui é creme de leite, desculpa. Primeira coisa, nós vai acender o fogo. Lógico, porque sem fogo não vai. Eita, vim! Manteiga. Eu acho que eu coloquei quatro, eu vou colocar cinco. Vou colocar meia, então, pra não ter erro. Mudamos de fogo. Ó, manteiga. Vai deixar a manteiga derreter. Na hora que estiver derretendo... Mano, eu tô seguindo a receita na régua, pai. Hoje vai dar bom. Põe o chocolatado. E mexe. Aí você já vai vir com os leite condensado. Certo? Isso aqui a gente vai fazer tipo um brigadeiro. Tipo não, é um brigadeiro. Aí depois que ficar com consistência de brigadeiro, a gente vai jogar o creme de leite. Mano, na moral, eu acho que vai dar bom. Porque a gente tá seguindo a risca. Todos, todos os passos. A gente não fugiu de um passo até agora. Todos estão perfeitos. Eu acho que vai dar bom. Você vê a diferença, né galera, daquela receita dessa aqui. Olha o tanto de processo que teve pra massa. Que foi diferente daquela. Aquela era muito estranha, mano. Já ficou brigadeiro, ó. Já vou até tirar do fogo aqui, ó. Ó. Tá vendo isso aqui? Tá bem duro, né? Na receita diz, ó. Pra não ficar tão duro assim, ó. Né? Pesadão. Você vai colocar o creme de leite. Já fora do fogo, hein. Desliga o fogo. E aí você coloca o creme de leite. Mexe e deixa esfriar. Cabei aqui, hein. Olha a consistência do trem aí, cara. Ficou maravilhoso, mano, ó. Já dá vontade de mandar ali no freezer e comer como brigadeirinho. Agora vamos deixar esfriando aqui. Ó, ainda falta 15 minutos. A gente volta aí quando o bolo estiver pronto. A terceira etapa é no final. Depois que você recheia tudo aí, você vem com a terceira e última etapa. Daqui a pouco o bolo sai. Bora! Momento crucial. A retirada do bolo. O que você acha aí em casa? Cresceu ou não cresceu o trem? Eu já sei. Não vou fingir, porque eu já olhei ali. Vem comigo, moleque. Por essa andadinha aqui, o que você acha? Deu certo ou deu errado, ó? Ó a malemolência. Ó a tranquilidade no neblom. Ó, confeiteiro. Confere aí o resultado da massa. Nossa, deu tontura. Nossa, essa aqui é a Joelma do Chimbinha e deu tontura, mano. Cara, não. Olha isso. Tá muito fofo, mano. Tá fofo, cara. Observa isso. Uma massa, uma massa de bolo macia, com a receita bem feita. Não aquela receita que me deixou como chacota do bolo, conhecido como disco voador. A receita diz, tem que esperar o bolo esfriar pra você poder cortar no meio, senão vai quebrar inteiro. E não é isso que a gente quer. Agora a questão é, será que eu tiro o bolo e ponho aqui? Melhor, né? Pra esfriar? Tô me sentindo, tio. Tô me achando. Tô na... A gente vai dar merda, né, mano? Ah, não, né? Ia esperar, né? Tá tão bonito. Pra fazer besteirinha, né? Imagina, vira, quebra tudo. Ó, a terceira, a terceira parte da receita é criar o recheio, certo? Olha esses morangos. Não, dá uma fitada nesses morangos aqui. Olha os graudão. E aí nós vai criar um outro recheio, uma cobertura. Que aí nós vai quebrar o chocolate, colocar dentro do recipiente com creme de leite e pôr no micro-ondas por 30 segundos até amolecer. E aí a gente vai, vai coisar. Uma outra coisa que pediu também na receita, coisar uma outra coisa, é pra pôr leite e colocar toddy, pra você poder ir molhando o bolo. O bolo ficar com a massinha top. Só que eu não tenho o leite, o bagulho. Como chama? O Nescau lá, o Nestlé, sei lá. Toddy, eu não tenho toddy. Então eu vou usar um toddy. Oxê. Eu não tenho um toddy, um toddy na mão. É, tá bom. Por quê? Se você colocar só com leite, não fica um saborzinho gostoso. Vai ficar um saborzinho de leite. Aqui você vai molhar com toddy, pai. E vai molhando a massinha, vai ficar com um gostinho da hora, Truta. Moleque, chegou a hora. Esfriou. Esfriou legal. Olha isso aqui. Mais uma vez pra você. Hum, que delícia. Mas e agora? Como solta? Meu Deus. Mano, não tá soltando. E aí? É assim mesmo? Será, mano? Eu vou bater assim, cara. Por aqui, bater. Porque se eu enfiar a colher, vai estourar. Se eu enfiar aqui, estoura. Certeza. Então eu vou fazer assim, ó. Mano, ficou bonito. Mas agora nós vamos ter que fazer assim, ó. Nossa, mano. Na moral, eu vou ter que ser muito ninja do araqueta. Você é louco, pai. Você é louco, papazito. Aqui. Não, não. Olha isso. Olha isso. Beleza. Porque vai encher de recheio, certo? Vamos fazer o seguinte. Tirei essa daqui. Depois eu vou voltar a usar essa aqui. Vocês vão ver por quê. Eu vou cortar o bolo. Vou pegar uma linha ali, um fio dental. Vou cortar ele no meio, certo? Vou colocar a outra parte aqui. E aí eu vou rechear. E aí vai começar a parte de preparo do recheio e tudo mais. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal A gente vai moldar agora Com esse creme aqui Então essas imperfeições Parece um terremoto Tudo quebrado A gente vai coisar Vai passar por cima Então bora lá Pra tentar mascarar tudo isso aqui Encher de morango Vai ficar bonito Confia Tá feio Mas vai tá gostoso Isso que importa Aniversariante está chegando Nossa calma Aniversariante está chegando Nossa que frio Tá gostoso Nossa Calma calma Nossa guiei legal hein Nossa parece que eu dei a volta na casa Calma Você foi longe Segura aqui atrás Não pode ver ainda Agora eu me sintonizei Onde eu tô Segura Não pode ver Tá Mas vai estragar meu cabelo Calma Que eu vou pôr a velinha aqui Pra você tá Tá Calma Tô ansiosa Calma Você comeu todos os meus morangos Que a gente vai acender a vela Nossa E você vai ter um react Misericórdia Acendeu a vela Calma aí que você já vai ver Bora Parabéns pra você Acabou com o bolo Encheu de papel Pensei que era maior Acabou com o bolo mano Por que você fez isso no bolo Ideia dele Foi ideia dele Nossa E você é bolo Em vez dele Não falei É pequeno Ele falou Não Não é Nossa Assopra O bolo tá caindo Tá não É compacto Aê Você viu o bagulho Na hora Que você olhou Isso aqui Não Eu levei um susto Levou mesmo Nossa, eu babei. Nota pra aparência, Elaine. Não, realmente, pode dar uma nota aí, viu? De 0 a 10? 0 a 10. Aparência. Não, assim, ó, se for ser, assim, certinho, é uma 3, né, João? Sendo legal com você, assim. Aparência 3. É, pô, porque o bagulho tá torto. Você tá triste? Mas você tá triste. Lógico. Mas você nem experimentou? Não, aparentemente é 3, então logo eu fico triste. Não, na seriedade mesmo. Olha que bagulho bonito. Olha que pedaço. Não, mano, ficou bonito. Ficou suculento, cara. Suculento seria a palavra. Vamos experimentar, amor? Então nós já ganhamos uma nota meio pá, né? É, não, mas a galera de casa tem que concordar comigo. Você fez um bolo de chocolate. Se fosse pra fazer um bolo, aqueles iguais de confeitaria que você põe chantilly. Ah, é, moldava, né? Aí é outro rolê, você entendeu? Mas é um bolo mesmo. Não, eu... Mas tá, ó, tá igualzinho a foto da receita que eu peguei. Não, o importante agora é provar, né? Então para de falar e vamos lá. E essa é a hora? Nossa, o cheiro tá top. Vai. No 3, 1... Deixa eu tirar primeiro. Vai. 1, 2, 3. Tá doce. Muito doce. Mano, pra mim que é gordo. Tá sensacional. Mano. Desculpa, tá sensacional? Ficou parecido sabe com o quê? Tá sensacional, mano. Um bombom. Nota pra aparência, vocês viram. Agora assim, olha, é um bolo. Tipo assim, ó. Não é qualquer bolo, entendeu? É um bolo assim, tipo, bem recheado. Tem bastante chocolate. Eu não sei como foi a receita, mas tá bem forte o chocolate. Então aí tem bolo que você sente mais o creme de leite do que o chocolate. Não economizando morango. A massa. Agora eu vou, peraí, que eu vou pegar só... Vou comer só a massa. A massa tá fofinha. O receio tá bom. Gente, tá muito bom. Nota geral. Tá fofinho, tá gostoso, muito bom. É... Se fosse só o gosto, ao meu paladar, eu daria 10 no gosto. Tipo assim, a massa tá fofinha. O chocolate tá maravilhoso, o morango. Tá tipo assim, ó. Bolo bom mesmo, sabe? Bolo caro. É isso aí. Se eu tiver que ter que dar uma nota final, com os três que eu dei pra aparência, vamos falar aí que eu vou ser legal e eu vou te dar. Eu teria que daria um 7 ou 8, né? Se fosse pra analisar. Mas eu vou dar 9, porque tipo assim, ó. Sou legal, tá gostoso, é o meu aniversário, você se fez pra fazer revanche. Não sei se eu... Né? Você aceitou. Tá por... E tá... Tá legal, obrigada. Gostou? 9. Tá bom. 9? Parabéns pra você. Deixa o like. Nessa data, querida. Faz lá na sua casa. Muitas felicidades. Comentário. Muitos anos de vida. Vai no Instagram da Helene, que tá aparecendo aí na tela. Vai lá. Deseja feliz aniversário. É verdade. Hoje é aniversário dela, por isso que a gente inverteu a data aí da postagem. Hoje dia 30, 35 anos. Ia. Papel, papel. Papel na boca. Muitos anos de vida. Uh! Parabéns, amor. Obrigada. Faz esse aniversário. Tamo junto. Segue nós lá nas redes sociais. Tem na descrição aqui, ó. Todas as informações aí da receita. Segue o Alisson lá no Instagram também. Que tá produzindo os vídeos aqui. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo do Sua Seife Fritar Ovo. Hoje acertamos o bolo na revanche, hein? Bom demais. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau.